A resistência de 2023 apresenta uma surpreendente excelência técnica, embora tenha um roteiro falho e de certa forma preguiçoso. O longa me impressionou bastante na questão gráfica, fiquei hipnotizado com a beleza visual do filme, é realmente um trabalho louvável por parte da produção, principalmente quando olhamos para o orçamento de apenas 86 milhões de dólares. Entretanto, fiquei bastante decepcionado com a história do filme, estrutura de roteiro é quase simplória, problemas resolvidos de forma facilitada e diálogos expositivos são os principais problemas narrativos, na minha opinião. Vale ressaltar o tempo de rodagem que, na minha opinião, é demasiadamente longo. No final do segundo ato, uma barriga no roteiro que me incomodou bastante. Apesar dos seus problemas na escrita, The Creator de 2023 se filma como uma das produções mais belas no quesito visual do ano. Crítica, mas aprofundada, semana que vem.